Matei sim saudoso Constâncio da Costa do Santo Zalot, onde é cemitério usuário dos heróis município Likiçá. Antes de Zalot, família Ciro Loura Matibian, da Igreja Paróquia Paledi, onde é a la missa fúnebre. Matibian, reta nombra, onde é a coia jardim dos heróis da pátria Likiçá, baseia-se ao decreto do Presidente da República Francisco Guterres Lolo, número 1, Resenualu, Barra Rijunrua Sanulo, Resenciá, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lubato e Aloronen, fula novembro, tina Rijunrua Sanulo, Resenciá. Se festar o reconhecimento, tamba tamalaka, mas fônia contribuição, liu-husi, lutaba a autodeterminação. Antes, lori-baralote a cemitério usuário Likiçá, lori-matei-se na quita tamalaka, vai Igreja Paróquia Paledi, onde é a missa fúnebre. E a humilha padre, Graciano Barus, ateten, moris, e amundu, e, pane sampaio naca ida nebe mate, pane sanoda matanida atuliu, hodi hetan moris vida la lehanian. Jesus ganhou a honra de meia-monte-e-lhe-cobre-me e-mei-ol-car-á-lhe-cobre-me-u-a-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL